A palavra de vida eterna do Evangelho de São Marcos capítulo 8, versículos 1 a 10 Naqueles dias havia de novo uma grande multidão e não tinha o que comer. Jesus chamou os discípulos e disse, tenho compaixão dessa multidão, porque já faz três dias que está comigo e não tem nada para comer. Se eu os mandar para casa sem comer, vão desmaiar pelo caminho porque muitos deles vieram de longe. Os discípulos disseram, como poderia alguém saciá-los de pão aqui no deserto? Jesus perguntou-lhes, quantos pães tendes? Eles responderam, sete. Jesus mandou que a multidão se sentasse no chão. Depois pegou os sete pães e deu graças, partiu-os e ia dando aos seus discípulos para que os distribuíssem. E eles distribuíam ao povo. Tinham também alguns peixinhos. Depois de pronunciar a bênção sobre eles, mandou que os distribuíssem também. Comeram e ficaram satisfeitos e recolheram sete cestos com os pedaços que sobraram. Eram quatro mil mais ou menos. E Jesus os despediu. Subindo logo na barca com seus discípulos, Jesus foi para a região de Dalmanutá. Sensibilidade do Senhor diante das necessidades das pessoas. Pela segunda vez, ele faz a multiplicação de pães. Mais uma vez, ele pede aos discípulos que lhe ofereçam aquilo que possuem. Tudo aquilo que nós temos. Se é colocado nas mãos do Senhor, ele multiplica, ele transforma. Ele pode e faz realmente milagres. Muitos dos milagres ele os faz através da nossa responsabilidade, da nossa participação. No entanto, ele pode entrar extraordinariamente, sem violentar a nossa liberdade, quando quer e de acordo com aquilo que contribui para o bem das pessoas. Estejamos unidos ao Senhor, deixemos-nos conduzir pela força do seu amor misericordioso e da sua providência. É palavra de vida eterna.